Música Bolsero Nainem apresenta a Anba Govarno, Tambar Matone Estudo e Instituto Politécnico Panarbanan, Surabaya, Indonésia. E a quinta-feira, Bolsero Nainem, incluído graduado na RUA, NBESELU RASIK, Escola e Instituto Politécnico Panarbanan, Surabaya, Indonésia, apresenta a Anba Ministro Transporte na Comunicação José Agostino da Silva. E a ocasião de José Agostino da Silva, a orientação da ANTL, a oportunidade da Bolsero Sira Nainem, onde implementa a matéria na Cinebra Sira Retan Onan. A oportunidade da Cinebra Sira, para a Cinebra Sira Bele, usa a Cinebra Conhecimento, a Cinebra Sira Retan, durante o período do estudo, e se implementa a Cinebra Sira, para a Cinebra Sira, para a Cinebra Sira, para a Cinebra Sira. É uma instituição referência, a Cinebra Sira, para a Cinebra Sira, e a Cinebra Sira consegue passar entre o candidato bárbaro, que é a Cinebra Sira, e a Cinebra Sira, para o estudo online. Mas espero que tenha tempo, para a Cinebra Sira, para a Cinebra Sira, para a Cinebra Sira, nós temos treinamento físico, então é tempo para se deslocar. Portanto, o investimento em recursos humanos não é importante. Então, na nação, nós temos que investir em casa e recursos humanos, e depois nós temos que ser sujeito para o desenvolvimento do setor aviação civil do Timor-Leste. O governante reconhece durante o Ministério do Transporte e da Comunicação preocupado ao investimento em recursos humanos. Também o programa investimento em recursos humanos não é o futuro do setor aviação. Para o futuro, nós precisamos de uma capacidade adequada. Nós temos que investir em casa, mas, etapa por etapa, gradualmente, e então, o ensame que desenvolve, então, o jovem será preparado, então, o jovem será para o futuro, será bele, gera, então, o setor aviação civil, então, o balu, então, o ensame que desenvolve, então, o aeroporto todo, mesmo que agora se não é preparado, o aeroporto internacional, o presidente Nicolau Lobato, então, o aeroporto internacional, o comandante-sefe das Valentino, queira, ela, senana, com o Guzman Suai, o aeroporto Rota do Sandalo, o Kusi, e, para o futuro, nós vamos desenvolver o ensai, o aeroporto de Baukau, o aeroporto regional de Siracelo. Portanto, o aeroporto de Sirabarac, nós precisamos de uma para azer, então, o aeroporto de Siracelo, É muito obrigado, né? Será idade jovem, né? Ser fresco é o anoim. Hoje nós nos orientamos, o meu nível de estudo de agora é o Laos Paraná, mas o importante é o que eu uso para elevar a capacidade para o nível de educação. Porque o meu nível é o sujeito preparado. Bolsaria Instituto Politécnico Penerbangan Surabaya, Indonesia, Isabel Fatima de Jusim Forman, desafios que nós estamos enfrentando durante o estudo do Instituto Politécnico Penerbangan Surabaya, Indonesia, com a língua e o ambiente. Quando eu falo sobre desafios no obstáculo durante o Instituto Politécnico Penerbangan Surabaya, o que é o exemplo, é o língua e o ambiente. Nós temos que esforçar um pouco para melhorar a minha situação. Nós temos que esforçar um pouco para o Instituto Politécnico Penerbangan Surabaya, nós temos que estudar o Instituto Politécnico Penerbangan Surabaya. O que é o sujeito, nós temos que nos motivar, nós temos que te ajudar e inspirar. Nós temos que te ajudar e te ajudar. Nós precisamos de nos motivar e te ajudar a nosso colegas. Nós queremos cair o número 4 e ayr place para nós. Então, nós temos que te ajudar ou keliminando a nossa 쉽iki, nós a fazemos a estudar o Instituto Politécnico Penerbangan Surabaya, que é o seu coleggar nos pois nós temos que inspiringmos, incluso nós também temos que conseguir Obrigado. Obrigado.